Na tarde desta sexta-feira, dia 11 de agosto, uma perna humana foi encontrada aqui no lixão de Cametá. O local fica aproximadamente 5 quilômetros da região urbana da cidade, mais precisamente na localidade de Matakiri. As primeiras informações são de que o membro foi encontrado por um catador de lixo e estava enrolado em um pedaço de pano. Não foi possível ser feita a identificação se pertencia a um homem ou a uma mulher. Várias equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local a fim de encontrar novas evidências, mas nada foi encontrado. Possivelmente, o material passará por perícia nos próximos dias.